Oi, eu sou a Luba e esse é o Comporta. Já não bastava queimada na Austrália e coronavírus no mundo inteiro, agora tem uma Vespa assassina solta por aí? Ok, vamos então para a investigação dos crimes cometidos supostamente por uma Vespa assassina. Então, esse mês começaram a rondar aí rumores de que uma Vespa teria invadido os Estados Unidos e teria matado algumas colônias de abelha, decapitando as cabeças dela. Desde então, as pessoas estão desesperadas que essa Vespa assassina irá se espalhar por toda a América, inclusive chegar no Brasil. Então, primeiramente, vamos saber do perfil da Meliante. Essa Vespa assassina, na verdade, é chamada de Vespa mandarina ou Vespa asiática. Na verdade, na Ásia tem vários nomes. Ela é da espécie Vespa mandarinha e ela é da mesma ordem de insetos de outras Vespas, obviamente, de abelhas também e de formigas, a ordem que chama Imenoptera. Então, ela é apenas a maior Vespa do mundo. As rainhas podem chegar até quase 5 centímetros e isso é bem grande, velho. Ela é um monstrinho de Vespa. Então, elas vivem no leste da Ásia, então China, Japão, Coreia, por ali. E, normalmente, as ninhas delas são subterrâneos. Não são que nem aqueles ninhos de marimbondo que a gente vê em casa, sabe? O crime mais comum cometido por essa Vespa é de atacar colônias inteiras de abelhas. E parece que elas conseguem fazer isso mesmo. Novamente, elas se alimentam de abelhas que estão forrageando, então sozinhas. Retira a cabeça e coleta o abdômen da abelha e leva de volta para o ninho, para alimentar sua prole e outros indivíduos da colônia também. Mas o que pode acontecer, realmente, é ela encontrar um ninho inteiro de abelha. E aí, ela pode marcar esse ninho com um feromônio, que é um feromônio produzido por uma glândula que ela tem no abdômen. Essa glândula chama de glândula van der vet. Chama van der vet. Van der vet. Difícil falar. Quando tem muitas Vespas, as abelhas não conseguem mais se defender, né? Ou elas morrem sendo atacadas pelas Vespas, ou elas abandonam esse ninho. E aí, as Vespas ficam lá com todos os larvinhas filhotes das abelhas e com o mel produzido também por vários dias se alimentando. Acontece que as abelhas asiáticas, elas já estão ligadas em como lidar com essa Vespa, né? Porque elas convivem com ela lá. E aí, o que acontece é que quando elas avistam uma Vespa dessa, todo mundo vai para a porta da colônia e começam a vibrar. Tem que fazer aquele zumbido, né? E aí, já para avisar a Vespa de que elas estão ali. Elas estão vendo a Vespa e elas estão ligadas na presença da Vespa, né? Tipo, toma aqui, tô ligado e não venha não. Tô ligado, tô ligado, tô ligado, tô ligado, tô ligado em você. Mas aí, se essa Vespa se aproximar demais, o que elas fazem é, elas todas vão em cima dessa Vespa e elas formam uma bola em cima dessa Vespa. E elas continuam vibrando. Essa vibração aumenta a temperatura ali daquela bola e, inclusive, libera gás carbônico também. Até o ponto de que a Vespa morre. Fica muito quente, fica tipo 46 graus, uma coisa assim. As bichas retadas, menina, porque se você ver o tamanho da Vespa no cu, o tamanho da bichinha, menina... O problema é que nossas abelhas inocentes, que usamos bastante para produzir mel da espécie Apis melífera, elas não nasceram nesse ambiente hostil, com vespas gigantes querendo matar elas, né? Então, elas não estão preparadas para lidar com essa Vespa grande. E aí, tem até um estudo, na verdade, que eu vou colocar no link da descrição aqui, e vocês vão ver aqui, em que os pesquisadores estudaram a resposta comportamental das abelhas asiáticas e das abelhas Apis melífera, né? Que são as abelhas de mel que a gente usa no mundo inteiro. E, realmente, a resposta comportamental é bem diferente. Elas não conseguem... A abelha de mel, né? A abelha Apis melífera, elas não têm a mesma resposta comportamental das abelhas asiáticas. Elas não conseguem se defender da mesma forma. Essa migração dessa Vespa assassina para o outro lado do Pacífico não acontece em um século. Então, realmente, ela nunca teve contato com essa Vespa gigante. E tá aí o maior perigo dessa Vespa migrando para as Américas, porque a morte dessas abelhas tem um impacto enorme na economia de qualquer país. As abelhas são responsáveis por polinização de frutas, de castanhas, de legumes. Nos Estados Unidos, estima-se que só as abelhas são responsáveis por 75% da polinização de toda essa galera de alimento que eu falei. O único, porém, é que essa notícia de invasão dos Estados Unidos é de novembro do ano passado, não é desse ano. Encontraram duas Vespas no estado de Washington, que fica no noroeste dos Estados Unidos, e uma colônia ativa no Canadá, na verdade, numa ilha do Canadá. Mas essa confusão aconteceu porque o governo dos Estados Unidos emitiu, na verdade, um alerta sobre a presença dessas Vespas agora, né? Porque essa é a época que se tiver alguma Vespa hibernando e tal, nesse momento de inverno, né? Que agora eles estão na primavera. Então, essas abelhas estariam saindo para, enfim, forragear e tudo mais. Então, seria o momento de colocar armadilha e ver se ainda tem alguma Vespa dessa. Os dois países, então, Estados Unidos e Canadá, eles estão trabalhando na erradicação desse animal, que significa eliminação desse animal dos dois países. Infelizmente, então, a sentença da nossa meliante é a pena de morte. E aí, apareceu um vídeo dessa Vespa supostamente matando um rato, que só contribuiu para as pessoas ficarem mais desesperadas. Mas, como o Bruno do Observações Naturalistas já falou, inclusive ele estava numa live com o biólogo Henrique recentemente, esse vídeo é fake news, no sentido de que essa Vespa não é da mesma espécie da Vespa que a gente está falando, né? Mas uma coisa importante é falar que, infelizmente, essas abelhas picam humanos também e parece que dói muito. Mas, mais do que isso, infelizmente, de 30 a 50 pessoas morrem só no Japão de picadas dessas Vespas. Elas morrem, na verdade, porque elas são alérgicas, né? E elas têm um choque anafilático. Isso também acontece com abelhas de mel, essas abelhas que eu estava falando agora. Inclusive, Primeiro Amor, vocês lembram? Gente, que triste esse filme. Apenas, então, quando o número de picadas fica bem grande, né? Quando você, na verdade, é atacado por várias Vespas, é que o negócio começa a ficar preocupante e realmente pode acontecer necrose, que é a morte do tecido, né? em volta da picada ou até a falha múltipla de órgãos levando à morte mesmo da pessoa que foi picada. Mas, isso não acontece comumente. Não é comum, gente. Não é comum. Fiquem tranquilos. A bicha não está atacando gente. Inclusive, tem lá na Ásia um monte desse bicho que não fica atacando as pessoas. Normalmente, os acidentes, eles são porque alguém mexeu na colônia delas ou tentou impedir com que elas matassem a outra colônia de abelha. Enfim, deixa o bicho quieto que ele vai te deixar quieto. Pronto. O que aconteceu? Vou até ficar assim porque esse papo é sério. As pessoas desesperadas, porque o pânico é assim, né? Desesperadas porque tinha essa Vespa, essa história dessa Vespa se espalhando pelos Estados Unidos inteiro. Elas começaram a colocar várias armadilhas e pegar abelhas e Vespas que são importantes para a polinização do local. Agora, repare. Eu falei para vocês que o perigo dessa Vespa é exatamente ela matar as abelhas que são super importantes para a polinização do país. E, na verdade, quem está fazendo isso é a gente mesmo. E tem que terminar o vídeo assim porque todo vídeo é o povo ficando doido e matando os bichos que não é para matar. Então, vamos respirar, ir atrás da informação direitinho e não ficar matando os bichos que são super importantes para a gente. Tá certo? E aí é isso, gente. Eu queria só lembrar para vocês que agora o Canal Comporta tem uma página no PicPay. Então, se vocês puderem contribuir para o crescimento do canal agora que o canal está sendo semanal e a gente está colocando muito tempo, muito esforço nele. Se vocês puderem contribuir com R$1, R$2, R$3, R$5, R$10, o que vocês puderem mesmo vai ser muito bem-vindo. Eu vou colocar aqui o QR Code do PicPay, mas dá para procurar também no arroba canal comporta. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado de saber mais sobre esse animal. Eu queria muito que vocês compartilhassem esse vídeo com as pessoas que estão mandando notícias sobre essa vez que está chamada de assassina para elas saberem mais sobre o animal mesmo e entenderem qual é o perigo ou qual não é o perigo que a gente tem lidando com esse animal. não precisa ficar desesperado. Curta então esse vídeo, compartilha com essas pessoas e se inscreve no canal, não se esquece. E a gente se vê no próximo vídeo sobre comportamento animal.